Como se vender pra bandas ou artistas? Como alcançar eles se você é um sideman? Na verdade, você vai ver que muito tem a ver com o teu relacionamento, é network, né? E aí, obviamente, você fazendo um trabalho, as pessoas te veem. Então, por exemplo, eu lembro quando eu fui gravar com a Ana Carolina, quando a Ana Carolina lançou o primeiro disco dela, ela me chamou pra gravar umas faixas. Ela me chamou especificamente porque eu tocava com a Cássia. Pode escrever. O João Bosco, por exemplo, eu quando fui chamado pra tocar com o João Bosco, foi porque eu já tocava instrumental, fazia muita gig instrumental com o Nico Assunção. Eu conheci o Nico numa jam session, fui tocar, fui numa jam session que o Nico tava tocando, cheguei lá, subi, toquei, ficamos amigos desde aquele dia. O Nico foi o cara que me indicou pra tocar com o João Bosco. Hoje em dia, é inclusive mais fácil, porque eu tenho um relacionamento e ele fica muito mais amplo. Eu estive conversando com o Matheus Assato e o Matheus me falou uma coisa interessante, como é que ele pintou a primeira grande gig que ele fez. Ele começou a postar no Instagram músicas, ele tocando. E ele era aluno lá no GIT, tava fazendo o GIT. E ele todo dia, ele usava o Instagram como se fosse um arquivo de memórias daquele ano dele no GIT. Então todo dia, no final do dia, ele postava coisas que ele tinha aprendido. E isso chamou a atenção do diretor do GIT. E ele começou a ter muito seguidor e tal. E aí apareceu uma oportunidade de trabalho com uma cantora internacional. Não foi a Jessie? Foi a Jessie, é. Foi a Jessie. Aí eu disse que o diretor, a Jessie tava precisando... O diretor sabia que a Jessie tava precisando de um guitarrista, recomendou o Matheus. Não porque ele conhecia o Matheus pessoalmente, mas ele tinha visto... Olha cara, tem um aluno nosso aqui fazendo um trabalho legal. É um dos jeitos de estar visível é a internet. Você pode estar visível, no seu caso, fazendo show. Mas hoje em dia o cara não precisa estar fazendo show. Se ele tocar bem num vídeo e executar... Na verdade, você fazendo show, você tá visível pra uma plateia ali de, sei lá... Se for um show grande... Ah, um show instrumental, um show grande... Mil pessoas já é muita gente na plateia pra um show instrumental, né? Mas são mil pessoas. E acabou o show, acabou. Acabou o show, acabou. Agora, pega esse show, grava... Bota na internet. E bota na internet. Você vai falar com 100 mil pessoas, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. E por 10 anos, 15 anos, 20 anos. E por 10 anos, 15 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 anos, O que é isso?